Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o GASTRO GAMING E estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Resident Evil 6 aí pra vocês E para lá da sequência no segundo capítulo com Jake, Mulher e Sherry O que é que eu faço? Só que eu... Não te desengarás Por favor Que conste que é avisado Eu tenho ouvido, está vendo a coisa Que narices? Você pode saber que diablos acaba de passar? Me alegre este dia Sim, talvez tu sangue é a que deveriam usar para vacunas Já le dieron Más do que podia soportar O que você está fazendo? Os dados não estão... Que dados? Que dados? Que dados? Que análise de sangue? Que genoma? Que tudo o que precisamos para a vacuna? Não! Não! Você quer conseguir meus 50 milhões? E não é? É que você está no cuíram Vai estar com aquela coisa É que você está! Então... Então... a gente vai escritir Que aliás Tá... Eu costumava esses 50 milhões Olha lá. De novo é só porcaria de dados, é porcaria de encontrar 3 dados. Meu Deus, que são essas coisas tão asquerosas? São Jabba. Estão metidos em mim. Meu estômage. Não tem o mal que eu sou imune a essa merda que eu não quero. Mano, aquele é vasca chata. Não tem o mal que eu sou imune a essa merda que eu sou imune a essa merda que eu sou imune a essa merda que eu sou imune. Quedam 2. Depressa. Tentra que se me encontre. Depressa que essas criaturas nos peguem novamente. Tem o mal que eu sou imune a essa merda. Tem o mal que você está indo, e sem o mal que você deve ver. Tem o mal que eu não posso conseguir. Tem o mal que eu sou. Tem o mal que você acha que... Gostei. Tem o mal que eu sou. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não tem nada pra mim. Oh, bosta. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Meu Deus, eu tinha até cansado. Tanto que eu aperto o botão e seguro o botão para correr... Olha o fuzil de precisão. Nossa, é tanta coisa que eu tenho aqui, não tem mais espaço para munição. Três. Tá bom. Não é por ali. Não é por ali. Não é por ali. Não é por ali. Temos os ministros. Tô chegando até a casa de mim doido. Não vai chegar a tempo. Tá bom, minha querida. Bem a tempo mesmo. Tô num trem só. Tá bom. Eu não teria conseguido. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não pode estar aqui. Espera. Tchau. 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 Estamos rodeados! Já sei que são rodeados! Eu sabia que era ser forte assim! Ele matou! Já estamos rodeados! Vamos lá! Vamos lá! Vou lutar bombas. Eu disse que não fizeram ruído, mas vale que corramos, os bonos vão girar. Essa vítima fez assim. Eu não lembrava o que era. Se vem abaixo da montaña entera. O de cima deve nos enviar. Vamos lá. Vamos tomar coisas simples. Se vem abaixo da montaña entera. O de cima deve nos enviar. Conseguiremos, não se preocupe. Al menos, eu não te odio. Que alívio. Oh, não! Para a direita! Mas não podemos ir. Vamos abrir um barulho e não quero entrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não quero morrer enterrados aqui! Caramba, eu fui! Rápido acho que até... Não deixe a velocidade! Não quero morrer enterrados aqui! Não quero morrer! Não quero morrer! Não acabou ainda? Caramba! Menos mal. Tomou uma caverna. Ficou um subterrado. Acha a saída da caverna. Alguma saída terá que ter. O que está aqui? Saí todos. Como podemos matar essa coisa? Creio de vocês. Ten cuidado. Dizem. Até a próxima. Vamos matar ele, bom, isso é bom saber, se tiver como matar esse bichinho é a melhor coisa que tem Fazer Tive que tudo isso, der ofki Não estou nem entrando em me pegar Senão foi mal Apenas os dois dele antes de ele pegar a gente O que você tem encontrado? Esconde-te! Esconde-te aonde? Estou levando um pouco Peguei ela Peguei a Sharon Peguei ela Vou descer para cá e descer para cá É melhor É sério? Este tipo não perde tempo Desde logo se move muito depressa para seu tamanho Pode não ter barulhinho Que tal o problema? Que puzzle doido Quem sente falta de puzzle Está aí um puzzle da hora Sim, como é? Sim, temos que tomar muito cuidado aqui, querida Esse bichinho aqui não está fácil Vai virar aí, é? Estão fazendo todo tipo de caminho Destruindo meus homens Estruindo meus homens Quero dar para estourar todos Bora lá Achei um treco lá Tá bom, vai Tá ali pra voltar Quem sabia que isso aqui era Eu fui, eu fui, eu fui E aí Mano, a perseguição nesse jogo é desse daqui É que é só perseguição Mano, de novo Ele não quer escorregar, ele quer só Só agachar Olha lá, mano Caramba, eu morri três vezes só nessa parte Mierda, corre Dá o L2 pra desvisar Aí, agora foi Tem que saber se ele abre O que é isso? Vamos ver Outro cartão Vamos Vamos Jake, necessito que lo distraigas Não poderemos ir sem essa llave. Vamos! Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu gosto... Aquelas munições... Não sei como eu vou distrair ele... Não sei como eu vou distrair ele... Não sei como ele está aqui... Ele está aqui... Como eu vou distrair esse cara? Não sei agora... Até estou confuso... Ele não vem atrás de mim... Não sei porque... Eu vou distrair ele... 1 único trouve... Eu preciso que ele disse... 8 minutos... O que é que ele vê? Não sei como ele se desmai... Não sei como ele disser ela... A ver... Não... Não sei como ele... Sim... Não, não estou morrendo tanto, mais tanto, mais tanto. Podemos ir sem essa linha. Vamos em raiva. Estou distraindo ele. Não tenho noção de como distrair ele. Preparar bomba remota. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL